Bom pessoal, segunda-feira e tem Biel novamente no Chupim Metropolitana. Assim como sempre eu venho pedir para vocês apoiarem assistindo. Tenho certeza que serão episódios muito interessantes, porque o Biel também vai começar a dar dicas de pauta para o programa com toda certeza e ele vai melhorando a cada programa, a cada participação. Inclusive, se você acompanha o canal e acompanha os vídeos, sabe que o Biel pediu realmente que as pessoas apoiem ele no Chupim. Então nós estamos aqui fazendo o que ele pediu e eu peço para você, se você for seguidor de verdade, para você me apoiar também deixando o seu like e a sua inscrição. Valeu! Vem gente, mais um que ousou desafiar o morro de todos os morros. Quero ver como é que vai sair agora.